Olá Santa Catarina, você de casa seja bem-vindo ao Jogo Aberto versão SC, meio-dia e 32. Dá uma olhada nos destaques e a gente já volta a se falar. Invicto na Arena Joinville, Jack encara hoje o lanterna da Série B. Se vencer hoje, o Jack vai para a pausa da Copa do Mundo na vice-liderança colado no líder Ceará. Tinga volta amanhã ao time titular do Havaí. STJD define data do julgamento que pode tirar pontos do Tigre. Chapecoense manifesta desejo de ter meio campista paraguaio. Torito diz que está quase fechado com a Chape, mas a diretoria nega. Vitor Júnior deixa o escarpele e vai para o México valorizado. Vitor Júnior disputou apenas três jogos como titular do Figueirense. Lagiano vai realizar sonho de defender as cores do Inter de Lages. E aquele sonho de torcedor hoje está se tornando realidade que é vestir a camiseta do Inter de Lages. Hoje tem a primeira seletiva de junho do prêmio Luva de Ouro e gol mais bonito de 2014. Time catarinense de futebol Sociedade vai representar o Brasil no Mundial em Dubai. O Brasil sempre chega na competição favorito e nós como brasileiros acreditamos que a gente vai chegar como favorito também. Jogo beneficente com o Romário entre as estrelas arrecada mais de 40 mil reais. A gente tem que prestigiar esses eventos, não pode deixar essas coisas passar em branco, tem que dar valor para isso. É, e tem muito mais no Jogo Aberto SC de hoje. Comigo para fazer o programa, nosso capitão e camisa 10, Sandro Ventura. Já está aqui em nossos estúdios. Uma rápida parada e a gente já volta com isso aqui e muito mais. Mais uma vez, muito boa tarde Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. Começa então agora Jogo Aberto SC. Lembrando sempre que você pode participar conosco através das redes sociais. A interatividade aqui rola 100%. É no Barra Jogo Aberto, a fanpage no Facebook. Também estamos no Twitter e no Instagram, arrobajogoabertosc. Inclusive o nosso Instagram tem uma promoção bacana para o torcedor da Bahia. Vai lá, assista ao vídeo e saiba como participar e o que você pode ganhar. Está curioso? Entra lá, arrobajogoabertosc no nosso Instagram. A gente começa o programa de hoje falando de uma rapaziada aqui de Floripa, Futebol Society, que garantiu vaga no Mundial da categoria para ser disputado em Dubai. É isso aí, rapaziada, hein? Que responsa, olha lá. Imagina o teu time de pelada que se reúne duas vezes por semana para bater aquela bolinha. Nada muito sério. Aí de repente recebe a promessa que esse time pode representar o país. em uma Copa do Mundo de Amadores de Futebol 5, em Dubai, nos Emirados Árabes. Tudo de graça e com a chance de ganhar um prêmio em caso de conquista. Já imaginou? Pois essa rapaziada aí está tendo esse privilégio. Se bem que no início eles não acreditavam muito na história, viu? A ficha vai cair mesmo quando chegar lá, porque a gente começou a ver a internet, as fotos, o pessoal já começou a divulgar o campeonato lá. Agora mesmo a ficha está caindo, a proporção que o campeonato tem. Tudo começou quando uma empresa que promove eventos aqui de Florianópolis ganhou o direito de organizar uma seletiva no Brasil, que oferecia a tal da vaga para o Mundial. A procura foi baixa, a seletiva contou com apenas 20 equipes. Todas aqui do estado. A de ProSul, que treina em São José, conquistou seis vitórias e um empate, o suficiente para conseguir a vaga. Na final, vitória de 3 a 1 sobre o clube da Bola de Lages. Com o título da seletiva assegurado, aí foi só esperar a promessa ser cumprida. E não é que ela veio? Passagem na mão, visto garantido e uma expectativa enorme. Eles terão a missão de representar o Brasil em um campeonato mundial em Dubai. Uma responsabilidade para lá de grande, né, Léo? Bastante responsabilidade, porque vamos representar o país do futebol num campeonato que com certeza quem está lá, que vai jogar contra a gente, está esperando bastante da gente. O Brasil sempre chega na competição favorito. E nós, como brasileiros, acreditamos que a gente vai chegar como favorito também. A gente, numa cidade pequena, de Florianópolis, representar o Brasil, eu acho que vai ser uma expectativa enorme. O Campeonato Mundial de Futebol 5 vai reunir 32 times. Ou, nesse caso, 32 seleções. A competição inicia quinta-feira da próxima semana. Serão oito grupos de quatro, classificando-se os dois melhores de cada grupo para a fase eliminatória. Eles aí não sabem ainda qual será a premiação para o campeão. Mas só o fato de representarem o Brasil em um campeonato mundial, ah, isso já vale muito, viu? Nós estamos saindo aqui com o intuito de sermos campeões, né? Até porque a gente tem o nome azelar, tem o Brasil aí, que é um time forte na Copa, e a gente chega com toda a expectativa dos outros adversários perante a gente também, né? Boa sorte, então, para essa rapaziada que vai lá para Dubai. Um grande abraço para o Léo Kretzer. Joga muita bola. A gente segue com o programa falando agora do Inter de Lardes, time da segunda divisão, o campeonato catarinense, que terá no elenco um jogador da cidade. Ele é torcedor e vai realizar um sonho de criança. Olha que bacana. O encontro entre o atacante Leandro e a camisa colorada representa muito mais do que um reforço para o clube. Esse encontro representa também o sonho de uma criança em defender o time da cidade em que nasceu. Vem o tempo que eu era garoto, que eu ia ver os jogos com meu pai, né? Meu pai fazia segurança no estádio. E aquele sonho de torcedor, hoje está se tornando realidade, que é vestir a camisa do Inter de Lardes. Leandro foi embora de Lardes com 17 anos de idade para ser jogador profissional. Durante esse período, ele defendeu vários times, entre eles Chapecoense, Marcílio Dias, Criciúma e Metropolitano. No exterior, jogou para clubes do Chile e de Portugal. É um jogador com passagem pelo exterior, muito experiente. Acredito que vai ajudar bastante nessa caminhada aí. E quem sabe, nessa primeira oportunidade na cidade dele, ele atingir o grande objetivo de botar o Inter na primeira divisão. Sobre Leandro, duas curiosidades. A primeira é que seu nome foi revelado como reforço do Inter no dia em que completou 31 anos de vida. E a segunda é que ele vai jogar pela primeira vez pelo time da sua terra natal. Nesta semana, outros reforços chegam para compor o time, que irá disputar a Série B do Catarinense. Além de Leandro, outros atletas se juntaram ao grupo, que desde o início de maio, trabalha sob o comando do técnico Nazareno Silva. Temos aí retorno daqueles jogadores que nós julgamos que foram importantes na conquista, de uma forma diferenciada, como foi o goleiro Renan, o Vitor Hugo, zagueiro, o Maguila Meia, o Bruno, o volante. Leandro será o único jogador lagiano que irá vestir a camisa do Colorado da Serra. Para ele, foi o time que o fez ganhar o mundo. Agora, sonho e sonhador vão finalmente se encontrar. Um sonho realizado de infância. Espero agora, daqui pra frente, poder ajudar o Inter a conquistar o acesso à primeira divisão. Tá aí, então, o Inter de Lages, que também fechou com o Léo Franco. Isso já depois do preparado do Catarinense. Boa tarde, galera. Jogador de muita qualidade, Marcelo Dias. Sandro, eu te pergunto o seguinte, o cara que joga na cidade, tu que tivesse essa oportunidade, né, jogando o Figueirense, também já jogou pelo Havaí, aí jogou no time da cidade e também no time do coração. Ô, Figueiro Havaí, aí eu não sei, aí te vira. Mas, gente, faz diferença ou não? Faz toda uma diferença, porque essa identificação, ela te traz uma responsabilidade maior, porque existe uma cobrança muito grande por parte dos teus amigos de infância, dos teus familiares, toda uma série de fatores. E aquela história, por você ser oriundo da cidade, você vai conviver com o futebol 24 horas por dia. Chegando na sua casa, você tem que dar explicação pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, que é torcedor, pros vizinhos. Então, realmente, a identificação traz o lado positivo. E, é claro, a cobrança é maior, mas dentro de uma entrega de profissionalismo, é sempre muito bem-vindo. Meio dia e 42, o jogo aberto é cedo, vai dar uma rápida parada. Já, já, eu e o Sando Ventura, nós voltaremos, dá uma olhada no que vem depois do intervalo. Dentro de mais alguns instantes, assista ao noticiário esportivo mais completo de Santa Catarina. Desta forma, a Vitor Júnior não é mais atleta do Figueirense. O destino dele deve ser o Leon do México. Parece que o torcedor só vai saber da confirmação de técnico e de jogador, depois da parada pra Copa mesmo. E o Sampaio Corrêa que se cuide, porque o Havaí vem com ânimo renovado depois da vitória contra casa. Para enfrentar o Vila Nova, o técnico Emerson Maria vem com mudanças no Joinville. Muitas delas por obrigação. Agradecer as pessoas que saíram das suas casas, mesmo com essa chuva, pra virem aqui participar desse evento. Todos os times do nosso estado, num só programa, dá essa honra pra gente aí, parceiro. Isso é Jogo Aberto SC. Meio dia e 46 minutos, e ontem à noite, mesmo com o vento sul, chuva, frio, uma galera foi de perto conferir esse jogo aqui beneficente. Lá, como diria uma produtora nossa, Baradaragoa, viu, Sando? Baradaragoa. Baradaragoa, até. Lá de gente boa, tem vários amigos lá. Não fui ontem porque achei que ia ser cancelado, mas ia lá prestigiar também. Uma produtora nossa, Baradaragoa, quem falou só tem uma produtora, a Lisiane. Ela tá ali, querendo dizer, não fala, não fala. Ninguém vai falar Baradaragoa, fica tranquila. E quem tava por lá, várias personalidades do esporte brasileiro. Dá uma olhada na matéria. Em clima de Copa do Mundo, o baixinho Romário convocou atletas e amigos para uma partida especial. Mesmo com a chuva que insistia em cair na Barra da Lagoa, a torcida compareceu para assistir mais um gol do Futebol Solidário. Agradecer as pessoas que saíram das suas casas, mesmo com essa chuva, pra virem aqui participar desse evento. Evento esse que a gente tá tendo a oportunidade, mais uma vez, ajudar aí. Muitas pessoas que estão acometidas por essa doença, que é a ela, a esclerose lateral amiotrófica. Ao lado de Romário, outros nomes, como Popó, Alex, Dias e Felipe. Eu espero que a festa seja bonita, porque realmente pela causa nobre que é, acho que é de suma importância. E hoje a gente vai mostrar o nosso futebol aqui. Futebol arte. Quantos gols pra hoje, Popó? No mínimo dois. É, pode guardar. Vai ser uns 3 a 0 pro time do Romário ainda. Tá torcendo pro Romário? Tô, né? Claro, todo mundo tá torcendo aqui pro Romário. Com a bola rolando em meio a tanta água, foi difícil sair o primeiro gol. Teve bola no travessão. E até pênalti perdido de Sérgio Lobo. O Romário, ainda com o par de artilheiro, foi quem marcou o primeiro gol. E aí foi um atrás do outro. A partida terminou em 5 a 1 para o time do baixinho. Mas a vitória foi maior. Cerca de 40 mil reais arrecadados, junto a empresas privadas e a Câmara Municipal de Vereadores, para ajudar quem mais precisa. A gente tem que prestigiar esses eventos, né? Não pode deixar essas coisas passar em branco. Tem que dar valor pra isso. Essas iniciativas dos jogadores. Bacana, tá aí, sim. E legal, claro que esse valor também foi arrecadado e vai ser destinado pra instituições carentes aqui da região de Floripa. Meio de 48 e agora vamos com o Prêmio Luva de Ouro 2014. 2014, quem serão os candidatos? O que aprontou o Lucas Miranda dessa vez? A resposta está aqui. De cara, eu vou dizer pra você que bater de frente com esses caras não é pra qualquer um. Porque no cara a cara, eles ganham. E de longe também. São os goleiraços dessa semana, os concorrentes, a Lua de Ouro. E no cara a cara com o Danilo da Chape, o atacante baiano chutou e perdeu. Encaixou o goleiro do Verdão. Já o Betinho do Santa Cruz foi tentar vencer o Ivan do Jeque no cara a cara. Com o pé, o goleiro tirou. Aí, em câmera lenta pra você analisar melhor. E quando a tentativa foi de longe contra o Thiago Volpe, ele tava ligado e espalmou contra o Atlético Paranaense. E aí, qual é a defesa da rodada? Ai, 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 ai. Vamos lá, Sandro Ventura, meio dia em 49, programa estadual, meu irmão. Eu já vou adiantar meu voto é no Ivan. Eu também. Presença de espírito, esticou a perna esquerda na hora da finalização. Abrindo o ângulo ali, tirando a bola que estava muito próxima do gol. Então, meu voto é com o Ivan também. A hora de falar, hein? Thiago Volpe, em todas as participações, tá sempre ali, né? Assim como o Ivan, o Galatos teve durante também um bom tempo. Então, mas a defesa escolhida pra seletiva, a primeira do mês de junho, é essa que você vai acompanhar agora, do Ivan contra o Santa Cruz, lá no Estádio dos Aflitos, com o pé. É, legal, defesa muito bonita. Por coincidência, ontem eu estava vendo, eu estava vendo um filme da Copa do Mundo, da final, e o Cacilhas fez uma defesa muito parecida na entrada do Robin, que quase que, né, fez o gol, e essa defesa com os pés ali, muito parecida na final da Copa do Mundo, na última na África, do Cacilhas. Dose dupla, gosta, Sandro? Dose dupla? Depende do que, né? Depende do que, né? Pois é, exatamente. Esse é o tema de hoje. Ó, rapaziada, se mijando, ou se fazendo, se passando. É isso aí, fica mais fácil assim, né? 10 para 1 da tarde, então, nos gols mais bonitos de 2014, na primeira seletiva do mês de junho. Às vezes, quando a gente acha que o que tinha que acontecer, já aconteceu... Vem mais uma coisa pra completar. E aí? Será que a B.O. tinha que dar? Não, tem mais um probleminha. Mas as coisas boas também acontecem em dose dupla. Por exemplo, os gols mais bonitos dessa semana foram só dois, mas foram golaços. E o primeiro saiu, olha só, de uma dupla. O França deu esse lançamento perfeito, e o Everaldo, de perna esquerda, colocou por cima com perfeição. Golaço do Figueira contra o Atlético Paranaense. E pra fechar o duelo, a Buda da Chape recebeu na entrada da área e mandou esse chutaço pra marcar contra o Bahia. E aí? Foi um gol mais bonito? E aí, Sandro Ventura, você fica com o gol do Abuda ou fica com o gol de Everaldo? Eu fico com o gol do Abuda. Embora do Everaldo tenha sido uma boa finalização, o passe do França também foi perfeito. Mas o gol do Abuda teve um grau de dificuldade maior de perna esquerda. O chute no canto do goleiro, tirando completamente a defesa. Fico com o Abuda. Também voto no gol dele, a Buda da Chapecoense. Esse é o primeiro gol do Everaldo. Bonita finalização também. Mas esse é mais difícil, fora da área. Tirando do goleiro, forte também. Pegou naquela região da rede, que é difícil de fazer. Bateu ali e já era, né, cara? A gente sempre fala que bateu naquele cantinho ali porque ela realmente foi indefensada. A parte lateral da rede, a parte de dentro, obviamente, do gol. Porque se bater no lado de fora, aí não é gol, né? Não, aí é só U. Uma parte do estádio levanta, a outra fica sentada porque viu. Mais duas na mesa quatro e continua o jogo. E dose dupla é isso aí. Pois bem, então, o gol de Abuda está classificado para a seletiva do mês de junho, o gol mais bonito do ano. Vamos falar de Série B, Sandro Ventura? Vamos embora. Vamos dar uma olhadinha nos jogos que nós teremos dos catarinenses, evidente. Olha lá, hoje nós temos, atenção, torcedor do Jack, na Pulsante Arena Joinville. E o Joinville vai receber o Lanterna, o Vila Nova. E amanhã, sábado, às quatro e meia, com transmissão da Band FM Floripa, teremos Sampaio Correia e Havaí. Vamos ver as últimas informações do Joinville. Muitos desfalques, Sandro. Tem o técnico Emerson Maria. Dá uma olhada na matéria da Albania. Para enfrentar o Vila Nova, o técnico Emerson Maria vem com mudanças no Joinville. Muitas delas por obrigação. O lateral esquerdo, Bruno Costa, e o meia, Marcelo Costa, estão lesionados. Na lateral, Bruno Colasso deve fazer a estreia, enquanto no meio, Henson deve ser o homem de criação. Tartar cumpre suspensão pela expulsão em Recife. O mais provável é que Fernando Viana entre no lugar. O capitão da equipe, Rafael, que negocia com o futebol árabe e treina separado, também não joga. Tiago Medeiros deve ser o substituto. O Joinville aposta também no retrospecto que tem em casa. Em cinco jogos na arena, venceu quatro e empatou um. Já o adversário de hoje não sabe o que é vencer no campeonato. Tem apenas dois pontos e ocupa a lanterna. Se vencer hoje, o Jack vai para a pausa da Copa do Mundo, na vice-liderança, colado no líder Ceará. Muito bem. Santo Ventura, nós trabalhamos juntos na transmissão da Band FM, Havaí e Vila Nova. Naquele momento da competição, o Vila Nova apresentou um futebol razoável. Apesar do Havaí ter vencido a partida, mas mostrou um futebol com qualidade. Enfrentar o lanterna do campeonato aumenta a responsabilidade? A pressão é maior? E como o Jack deve lidar com isso, Sandro? Olha, Gustavo, aí que você vê a capacidade de um grupo, onde está a concentração, o foco dentro da competição, justamente nessa condição, que é um favoritismo muito grande para o Joinville. O Joinville sabe disso, vai jogar em casa contra o lanterna. Então a questão é a seguinte, a mobilização para esse jogo, a concentração e a consciência de que precisa ser simples e objetivo para liquidar a fatura de uma vez e somar mais três pontos. Esse é o grande desafio da partida. Porque jogar contra as equipes que estão na frente, realmente a motivação já vem por si só. Agora esse jogo contra o lanterna é que realmente vai dar o grau de maturidade da equipe, embora eu confie muito nessa questão, porque o Emerson Maria tem essa consciência e vai aplicar no jogo de hoje, o Joinville tem que confirmar o favoritismo e conseguir a vitória. Acabou, mais três pontos, e aí descansa a pausa para realmente reformular, recuperar o que há de necessidade para a sequência. Muito bem, agora vamos falar do Havaí. E como diz o pai do Jorge, do Fernando, do Lucas e do Jeanzinho, Cláudio Onir Miranda, o motorzinho do Havaí está de volta, tinga. A previsão amanhã em São Luís do Maranhão, acredite, o Lucas vai contar. No dia 10 de maio, caiu o mundo em São Luís do Maranhão. Olha a decepção do torcedor do Sampaio Correia. Tem que voltar amanhã, né? Voltar na nova dada, que foi marcada, o jogo é que está aqui novamente. Pois é, o jogo não foi no dia seguinte não. Mas chegou a data marcada e é amanhã. E o Sampaio Correia que se cuide, porque o Havaí vem com ânimo renovado depois da vitória contra o Icasa. O volante tinga, um dos melhores jogadores dos últimos jogos pelo Leão, volta ao time depois de um cansaço muscular. O Sampaio Correia também vem de vitória, mas vai ter pelo menos dois desfalques. O zagueiro Edmar e o volante Jonas receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo. A previsão do tempo para São Luís, adivinha? É chuva. Os torcedores de Sampaio Correia e Havaí só esperam que não seja aquele temporal do mês passado e que nesse sábado a bola possa rolar para dar alegria a quem for assistir o jogo e o Leão da Ilha e o Tubarão Maranhense possam duelar sem problemas. Está todo mundo no clima da Copa do Mundo, mas aqui no jogo aberto é seu, o clima ainda de Série B do Brasileirão. Vamos na hora de ir à nossa fanpage no Facebook. Está indo que é isso? Ah, é? O pessoal está rindo lá em cima, é? Está indo cornetê, desgraçado. Oi, Ben. Oi, Sandro. Engraçadinho, assim. É? Está? Tua mão ficou engraçadinha, assim. Ah, minha mão, assim? Ficou, ficou bem legal. Ah, é, estás assim, é? Estás assim, mas deixa. Deixa que eu te pegue ali na esquina, desgraçado. Tá bom. Olha só, rapaziada, vai a nossa fanpage no Facebook Barra Jogo Aberto, Júlio Ormanes. Sandro, quem é o melhor na posição, Tinga ou Júlio César? Eu acho que o Tinga é mais rápido, mais veloz. Existe uma transição rápida no meio de campo com a presença do Tinga. Eu acho que o Tinga pode entrar com o Eduardo Costa de volante. Então, na minha opinião, hoje, o Tinga é mais útil pro Havaí justamente por esse fator, mais mobilidade. Se tu fosse o técnico do Havaí, então, o Tinga estava na tua escalação? Não, não dessa forma, mas já estaria presente o Tinga. Perfeito. Maicon Rodrigo joga bem, mas o último passe não funciona. Falando do Tinga, pena que esse time não cruza a bola na área. Isso é falta de esquema, opinião do Maicon Rodrigo. Tu acha realmente que o último passe do Tinga não funciona também, Sá? Olha, algumas vezes, Gustavo, ele até apareceu dando passe pro gol. O gol contra o Náutico, por exemplo, foi no gol do Paulo Sérgio, foi o passe do Tinga. Eu acho que o gol contra o Paraná também, na virada, se eu não me engano, foi uma participação do Tinga também. Ele tem aparecido bem, tem crescido de produção justamente por ser o fator surpresa. É um jogador rápido, aparece sempre onde não existe a marcação, na infiltração e tem colaborado, sim, com o passe. Está melhorando aos poucos. Não é o top do Tinga o passe, mas vai crescendo de produção. Se você fosse um técnico de futebol, aí o Tinga estava na tua escalação para dar esse último passe? O Tinga estaria presente. Muito bem. Aí o Diogo Martins, grande Havaí, o grande reforço, vem jogando muito, falando do Tinga, vem sendo o melhor jogador do Leão. Weber Santos. Sandro, você sabe alguma coisa sobre a ampliação da ressacada, que é no esquema do China, não é, Sandro? É, justamente. O Gustavo já passou isso no início da semana. Há uma parceria aí com um grupo de construtoras, de chineses, né, de uma empresa que construiu vários estados e o projeto é realmente fazer a cobertura da ressacada ampliar e criar um novo centro de treinamento, parece que no Campeste. Tomara que se confirme, porque o Havaí vai ganhar muita estrutura, profissionalização e vai ficar cada vez melhor. Se tu fosse um construtor, o Tinga estava na tua obra também, não? Não, o Tinga não. Jogaria somente futebol. Quem sabe o Tinga está na tua. Pois é, bem feito para mim. Insistir, né? Meio dia 58, vou falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque o Criciúma na Série A já tem, ou já sabe, a data de quando haverá o julgamento do caso Cristiano. A denúncia de ter escalado o atacante Cristiano do jogo contra o Goiás de forma irregular será julgada na próxima terça-feira no STJD no Rio de Janeiro. O Criciúma pode perder três pontos caso a denúncia seja aceita pelo tribunal. O clube foi denunciado no artigo 214 do CBJD, que indica incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular. A pena para este artigo é de perda no número máximo de pontos do jogo e multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Cristiano entrou em campo com 35 minutos de jogo no segundo tempo. O Criciúma foi derrotado pelo placar de 1 a 0. O clube catarinense já prepara a sua defesa. Pois bem, Sandro Ventura, olha só. Em época de internet, Facebook, WhatsApp, tudo. Twitter. Vine, né? Vine. Vine, mas não deixa de ser uma vibe boa também. Uma vibe diferente. Exatamente, uma vibe diferente. Agora, em época de tanta facilidade de acesso à informação, você sofrer a perda de três pontos por conta da escalação de um jogador irregular. E vou te falar também, empresário, gente fina, hein? Negociou o Cristiano lá, Criciúma? Gente boa demais. Por que não falou que o menino não tinha que cumprir cinco jogos de suspensão? Ou também não sabia? Ou o Cristiano também não sabia? Era inocente no negócio? Ah, pelo amor de Deus. Olha, é uma sucessão de pequenos erros que acabam causando uma grande tragédia. E outro detalhe, Sandro. Por que a CBF não cria um sistema no seguinte sentido? Vai lá, cadastra os jogadores que vão para a partida e ele mesmo já acusa, pô. É tão simples. Tanto que se torna até, de certo modo, contraditório a própria CBF fazer acusação contra Criciúma. É, porque na própria inscrição já deve realmente comprovar que o atleta está em situação de cumprir pena. Exatamente. Então a CBF, o órgão maior, deve informar o clube. Você está registrando um jogador que tem uma penalidade a cumprir. E aí sim as coisas em caminho. Mas é inadmissível o departamento de futebol não saber que o jogador tem a pena cinco jogos a ser cumprida. E a parte de transparência do empresário e do atleta também deveria ser exposta ao clube de origem, no caso Criciúma, para que as coisas funcionassem de uma forma clara e não trouxesse prejuízo. Agora é somente acatar o que for decidido e se ficar em três pontos é lucro. Vamos agora falar da Chapecoense, porque a Chape, Sandro, quer um meia paraguajou. Olha lá. O burburinho maior ainda é em cima do técnico, porque ainda não foi nada definido. O que se sabe é que Celso Rodrigues tem poucas chances de ser efetivado. Argel Fux e Marquinhos Santos do Bahia estariam no topo da lista dos nomes pretendidos pela diretoria. Mas também é bom falar de reforços do campo para dentro, porque a Chape está fora da zona de rebaixamento, mas a situação ainda não é das melhores. E se o time está procurando um técnico com perfil caseiro, está indo buscar jogadores fora do país. O último nome especulado é o autor desse gol aí. Jorge Torito Gonzalez, meio campo do Libertar, atual líder do campeonato paraguaio. Torito diz que está quase fechado com a Chape, mas a diretoria nega. Parece que o torcedor só vai saber da confirmação de técnico e de jogador depois da parada para a Copa mesmo. Paraguai é um time, sim, com expressão aqui na América do Sul. Sandra, agora a gente vai falar do Figueira porque negociou um jogador que não estava jogando. Sim. Coisa linda, mas não foi o Figueirense, foi o Corinthians? Um milhão e meio, menino, vale. Veja quem é. Um milhão e meio, você acha que o Vitor Júnior vale tudo isso? Se vale ou não, o que se sabe é que o Corinthians, dono do passe do atleta, conseguiu levantar essa grana e vendeu o jogador para um grupo de investidores mexicanos. Desta forma, Vitor Júnior não é mais atleta do Figueirense. O destino dele deve ser o Leão, do México. Vitor Júnior disputou apenas três jogos como titular do Figueirense. A estreia foi diante da Chapecoense, dia 5 de fevereiro. Depois enfrentou o Atlético de Ibirama na rodada seguinte. Pelo Brasileiro começou o jogo diante do Bahia, pela segunda rodada. Entrou ainda em outras 16 oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. A reapresentação do grupo está marcada para o dia 13, sem Vitor Júnior, é claro. Durante o recesso da Copa, o time Elvinegro deverá realizar três amistosos. Um deles poderá ser contra o Internacional, que deve realizar uma intertemporada em Florianópolis. Já já o Sando Ventura comenta sobre a Chapecoense e também sobre o Figueira. Só antes mandar um abraço. Pessoal da Vila União, obrigado pelo carinho. Um beijão para vocês, para a Samanta, para a Alicia, para o Cauã e para a Júlia. Pessoal que sempre assiste ao Jogo Aberto SC, muito obrigado pelo carinho e um grande beijo. Sandro Ventura, a Chapecoense ainda não sabe quem vai ser o técnico, mas quer aquele estilo mais caseiro. Conheça o nosso futebol. É, alguém que conheça realmente o clube, que tenha alguma coisa que identifique com o clube e que realmente saiba o que a Chapecoense está fazendo, qual é a função da Chapecoense dentro da competição e qual é a característica. É difícil de achar um treinador dentro dessas condições. Geralmente são treinadores de outro estado, mas vai apostar com calma, num bom nome, para dar sequência no trabalho feito pelo Gilmar, também pelo Celso. Surpreendeu a negociação do Vitor Júnior, rapidinho? Surpreendeu, não estava bem, mas futebol tem disso também. Tomara que tenha toda a sorte do mundo, vá com Deus, que tenha sorte no novo clube e possa voltar a jogar futebol. Valeu, sua aventura, parceiro. Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta segunda-feira, meio de e-meia. Ótimo fim de semana para você, que agora com o resumo da semana. Tchau, até segunda. Você acha que o Figueirense não tem um padrão de jogo? Ah, você acha que não? Não tem aquele adversário clássico. Criou as oportunidades, acabamos não aproveitando essas oportunidades. Importante, né? Nossa gente agora é isso, respeitando aqui esse aplicado.